Ontem, antes de dormir, eu assisti o comecinho do Fantástico. Bem, tem cinco horas de diferença entre a Espanha e o Brasil, então aqui já era bem tarde, já era uma hora da manhã. E eu vi a reportagem feita pelo Ernesto Palha, falando sobre por que alguns brasileiros, ou muitos brasileiros, não estão respeitando as ordens de quarentena, de ficar em casa, não estão levando a sério a pandemia. E eles mostraram ali algumas cenas de pessoas, por exemplo, uma que a gente comentou aqui, na verdade, de garçons no restaurante, dançando com a música do meme do caixão, levando vinho para os clientes. Depois mostrou uma outra cena de um homem na farmácia que não queria pôr a máscara. Embora seja obrigatório nas farmácias, não queria pôr a máscara. E também uma outra cena que foi no Paraná, no meu estado, de um cara que queria entrar no mercado, também deveria usar a máscara, não queria pôr a máscara, começou a brigar com segurança, a arma de segurança disparou e matou uma funcionária do mercado. E a dúvida que se levanta é por quê? Por que as pessoas estão minimizando isso ou debochando da pandemia? Acho que o pior do que isso não é apenas as pessoas não levarem tanto a sério assim, no seu quesito de segurança pessoal, mas debochar disso e pôr os outros em risco também. Tem um presidente no Brasil hoje que faz isso. Alguém que diz que é uma gripezinha, que é um resfriadinho. já são mais de 14 mil mortos com esse resfriadinho do Bolsonaro. Ou seja, um presidente que debocha as pessoas, que diz que faria um churrasco, depois volta atrás, depois sai pra passar de jet ski. A gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? Pega o bacalhau, que querido, cara! E aí, preparei? Tudo em paz! Ou seja, por que isso acontece no Brasil? E é claro que eu não quero dizer aqui que o Brasil é exclusivo nisso. É o único país no qual você tem esse tipo de comportamento. Mas, bem, é o que a gente observa, na verdade, né? É o país que a gente tem como referência aqui e que a gente tem visto essas cenas. Então, uma psiquiatra, entrevistada pelo Palha, disse que pode ser uma negação. A pessoa tem medo disso, ela não sabe lidar com a pandemia, não sabe lidar com essa situação extraordinária, e ela nega isso e age de maneira irresponsável. Pode ser que seja isso, em certo aspecto. Do mesmo modo como, dias atrás, aqui, eu fiz um vídeo falando sobre uma fala de um psiquiatra também, num programa da Globo sobre a pandemia, no qual ele dizia que tem pessoas que são más. Pessoas que são assim. Elas são más e fazem isso porque são assim. E eu discordei naquele momento, e eu vou discordar também nesse caso aqui da psiquiatra, em outro sentido, retomando certos aspectos aqui da fala anterior, daquele outro vídeo sobre a festinha dos garçons em Gramado. Porque esse é um tema que eu tenho pensado muito sobre isso, na verdade. Diariamente eu penso sobre isso. E ontem, conversando aqui com o José, o meu amigo português, que deu uma entrevista aqui no canal sobre como Portugal lidou com a situação lá, que foi muito parecido, em linhas gerais, com o modo como a Espanha lidou também, eu chego à conclusão que, no fundo mesmo, a gente tem uma questão relacionada à empatia, à empatia, ao modo como a gente lida com o sofrimento alheio. E eu disse no vídeo anterior, eu vou me retificar aqui, porque eu disse que empatia você tem ou não tem? Você não aprende a ser empático. E, na verdade, eu acho que você pode aprender a ser empático, sim, mas é um processo pessoal e coletivo também. Não é apenas você se decidir, eu quero me importar com os outros, mas é um processo mais longo e, como eu disse, coletivo, é social. E eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência em relação a isso, né? Porque eu, quando eu morava no Brasil, eu não era muito empático, não. Eu pensava assim, olha, todo mundo tem problema, todo mundo sofre de um modo ou de outro, eu tenho meus problemas e por que eu vou me importar com os outros? Basta os meus, já. E eu sinto que muita gente pensa assim também no Brasil. Eu sinto que muitos desses que desrespeitam a quarentena, por exemplo, pensam desse modo. Eu tenho meus problemas e eu não tenho que me importar com o outro, porque aquilo que me toca já é o suficiente, já é grande o suficiente. Não é exatamente que se dane os outros, mas é quase isso. E, pra mim, esse processo foi um processo de, talvez, dez anos. E, em grande parte, depois que eu fui embora do Brasil. Porque eu comecei a ver uma outra realidade, um outro modo coletivo de lidar com as coisas. Eu até mencionei aqui, naquele caso, naquele vídeo particular, sobre o acidente da TAM, quando houve o acidente da TAM no Brasil, em 2007, que o avião caiu e morreram centenas de pessoas. Como, nos Estados Unidos, as pessoas tinham outro tipo de relação empática com o sofrimento alheio. E o que eu percebo aqui, na verdade, e eu quero saber muito o que vocês pensam sobre isso, porque vocês estão aí lidando com essa situação diariamente, a gente tem que pensar na própria construção da nossa socialização. No modo como a gente nasce numa família e, aos poucos, a gente vai entrando para o mundo, a gente vai lidando com o mundo. Então, por exemplo, a gente nasce numa família. Nós temos nossos pais, os avós, irmãos, primos, primas, tios. Ou seja, você nasce num ambiente que é bastante pequeno, na verdade, num núcleo familiar que é bastante reduzido. Ainda mais, atualmente, quando a gente tem famílias nucleares, que são, às vezes, só pai e mãe, ou pais ou mães. Depois disso, a gente começa a entrar em outros espaços, em outras esferas de socialização. Então, tem vizinhos, tem amigos, vai para a escola, depois vai para o trabalho, depois tem a torcida do time que você gosta, você tem a sua igreja, você vai entrando em outros espaços de interação social. Então, você começa num núcleo muito diminuto, muito pequeno, e, aos poucos, você vai ampliando. Até chegar num nível de relação com as pessoas, que é muito mais abstrato, por exemplo, o seu país, a sua pátria, os seus concidadãos, ou a espécie humana. Eu pertenço à espécie humana. Ou seja, quem mora na Índia, quem mora na China, quem mora no Japão, quem mora na Rússia, quem mora na Itália, é um ser humano como eu. E isso aqui é uma gradação. De você passar desse núcleo pequeno, familiar, para essa esfera universal do ser humano, são gradações. Nem todos chegam até essa última etapa de abstração, a espécie humana, que nós somos seres humanos, que nós temos direitos humanos, todos nós, quem você gosta e quem você não gosta. Muitos param num nível, numa esfera tribal, o meu grupo. O meu grupo tem direitos, tem privilégios, o meu grupo importa, e quem está fora do meu grupo não me diz respeito. E eu vejo que essa mentalidade tribal, ela está muito entranhada na cultura brasileira. E é justamente porque é um país que é muito violento. Então aqui, se a gente retomar um certo conceito, a gente pode pensar, por exemplo, no Thomas Hobbes, o autor britânico, quando ele fala que o estado da natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Não é exatamente o que você vê no Brasil, não é guerra de todos contra todos, mas é uma guerra constante. Você, por exemplo, anda na rua, você tem medo de criminosos, você tem medo da polícia, você tem medo de tudo. Você tem ódio pelos políticos, você não gosta de servidor público, você vai numa repartição pública, você fica puto. Você odeia quem é do time rival seu. Ou seja, você tem uma relação constante de tensão entre diferentes participantes desse jogo social quando você vê todo mundo como um potencial inimigo, como alguém que quer te passar pra trás, como alguém que quer te trapacear, como alguém que quer te fazer mal. E eu posso dizer isso porque era como eu me sentia quando eu morava no Brasil, quando eu disse no começo lá que eu não tinha essa relação empática com o outro porque eu sentia que todo mundo era um perigo, de certo modo. E quando eu fui pro Brasil a última vez, em 2018, eu senti isso. Eu fui pra casa da minha irmã e pra sair de casa era toda uma novela. Olha na câmera se tem alguém estranho lá fora, corre pra abrir o portão, corre pra sair, corre pra não sei o quê. Ou seja, uma sensação constante de temor e de preocupação com a própria segurança, com a própria vida, que tudo parece ser uma ameaça. Então, o que importa é a minha esfera próxima, meus amigos, minha família, os fiéis da minha igreja, nunca ultrapassa a esfera de certos grupos específicos, certos grupos tribais. Então, por exemplo, quando a gente vê a cena de gramado dos garçons dançando com o champanhe sobre os ombros com a música do meme do caixão, o que você tem é justamente isso. O meu grupo, essa elite que frequenta esse restaurante aqui, é o que importa. E o que está fora disso aqui, quem está sofrendo agora num hospital entubado agora, quase morrendo, esse não importa. porque ele não pertence ao meu grupo. Se um dia alguém do meu grupo entrar nessa dimensão, aí sim isso passa a ser um problema meu. Aí sim isso parece ser uma questão com a qual eu tenho que me preocupar. Antes disso, não é problema meu, é do outro. E talvez por isso que o cristianismo é uma religião tão antinatural nesse sentido. É tão contraditória quando você pensa nos brasileiros. Porque o cristianismo, em tese, pelo menos, na mensagem de Jesus que você vê nos evangelhos, é uma mensagem de amor incondicional. Jesus pregava que nós amássemos até mesmo os nossos inimigos. Ele dizia com todas as letras é fácil amar os seus amigos, o difícil é amar quem te faz mal. E esse era o esforço do cristianismo, de amar até aquele que te mata, de amar até aquele que te faz mal. Isso é quase impossível, na verdade. Tem um texto do psicanalista Freud que diz exatamente isso, que é uma exigência antinatural. É algo que se for pensar, é quase impossível de você amar até mesmo quem quer te matar. Quando eu digo que é contraditório o cristianismo no Brasil é por causa disso mesmo. Porque é uma religião no Brasil que, em tese, seria universalista, de acolhida dos outros, de aceitação dos outros, de amor incondicional. E, no fundo, no Brasil, é uma religião tribal. É uma religião que você tem a sua seita cristã, na qual você tem pessoas ali dentro que fazem parte dessa comunidade e quem está fora é impuro, quem está fora é do mundo, quem está fora merece desprezo ou perseguição, muitas vezes. E, como eu disse aqui, eu não quero dizer que apenas o Brasil é assim. Eu vejo que isso se dá em países violentos, em países no qual você tem uma certa ruptura da estrutura social. Quando o Estado não funciona, quando você não tem mais uma certa segurança básica na sua vida que te dá um conforto de saber que você vai estar na rua e o seu vizinho não é um inimigo. Já que a pessoa que está vindo no sentido contrário do senhor na calçada não vai te roubar. Você não é obrigado a atravessar a rua porque você não quer ser assaltado. E, para mim, foi justamente esse processo de sair de um país que era altamente violento e no qual nós tínhamos, e quando eu falo nós, eu e minha esposa, tínhamos medo constante para aprender a lidar com o mundo sem esse medo permanente. No qual você pode sair na rua à noite, uma hora da manhã, sem o medo de ser morto. eu diria que, em grande parte, essa falta de empatia de muitíssimos brasileiros, talvez você sinta isso, talvez você seja empático com a dor do outro e sinta a dor do outro quando você vê notícias, quando você vê o sofrimento alheio, mas a gente sabe que tem muita gente que não sente isso. Quando você tem, por exemplo, pessoas em Brasília agora protestando, apoiando o Bolsonaro, protestando contra outros poderes, pedindo para que o Brasil reabra, é porque são pessoas que não têm essa empatia, porque elas não se importam com os outros, porque elas querem que vocês voltem para o trabalho no Brasil aí para que vocês morram, para que vocês peguem a doença e morram. Só para você ter uma ideia aqui, uma dimensão do problema, aqui na Espanha foram mais de 30 mil mortos com o coronavírus. 30 mil mortos num país com 46 milhões de habitantes. Isso porque foi feita aqui uma quarentena total. Nós ficamos em casa isolados, estamos isolados ainda. Hoje começou a desescalada da minha região, ou seja, hoje a gente pode sair de casa, a gente vai buscar comida fora hoje para variar um pouco depois de tantos meses em casa. E mesmo assim, a estimativa que eles fazem aqui na Espanha é que apenas 6% dos espanhóis contraíram o coronavírus. 6%. Para que haja uma imunidade coletiva ao vírus, é necessário que tenha 70% de pessoas contaminadas. ou seja, com 6% morreram 30 mil pessoas. Imagine só quantas pessoas não morreriam se chegassem a 70% da população contaminada sem nenhum tipo de medida de contenção, sem quarentena, sem isolamento social. Imagine a catástrofe, imagine o estrago. Bem, seria mais de 10 vezes isso. Ou seja, contaríamos aqui 300 mil mortos ou mais. Em essência, é esse modelo que o Bolsonaro propõe. Que vocês voltem a trabalhar, que haja essa imunidade coletiva, ou seja, quando todos pegarem no Brasil, quando 70% dos brasileiros pegarem o coronavírus, aí a doença vai desaparecer. Mas, para isso acontecer, serão milhões de mortos no final. E isso aqui, essa proposta, só parte de alguém que não tenha a menor empatia pelo outro. É justamente essa mentalidade tribal, essa mentalidade excludente. O meu grupo tem direitos, o meu grupo merece atenção, e no caso do Bolsonaro, o grupo é muito pequeno, é basicamente a família dele, o meu grupo merece atenção e cuidado, e os outros grupos que se danem. Tanto faz para mim, não sou coveiro, e daí? Então, no fundo, é possível aprender, sim, a ser mais empático. Mas, para isso, são necessárias condições mínimas para que você sinta isso. Imagino você aí que seja empático no Brasil, você possivelmente cresceu num lar mais afetuoso, no qual você recebeu esse tipo de cuidado e esse tipo de estímulo para cuidar do outro. Porque, geralmente, pelo menos nas grandes cidades brasileiras, o ambiente é hostil, o ambiente é de temor. Se você for classe média, você tem medo de ser assaltado, se você for da periferia, você tem medo de ser morto pela polícia, ou medo de traficantes, ou medo de milicianos, ou seja, você vive em constante temor. E isso, na minha leitura, pelo menos, é um enorme fator de divisão, de ruptura social, de que você sempre veja o outro como um inimigo potencial. E por que eu vou me importar com o meu inimigo? Por que eu vou cuidar dele? Por que eu vou me preocupar com ele? Vou me preocupar comigo mesmo, o outro que se dane. Então esses atos de irresponsabilidade, de desrespeito, de falta de civilidade, pra mim, tem muito a ver justamente com essa falta de empatia, com essa falta de olhar pro outro e ver no outro um ser humano, que também merece viver. Que também merece que, através do meu ato individual de cidadão, que eu cuide dessa pessoa também. E quando a gente fala, por exemplo, do caso de Portugal, como a gente viu ontem aqui na live, ou do caso da Espanha, a gente fala de uma população que levou em consideração isso. Bem, você tinha também punições, você tinha também multas. Quem saísse à rua seria multada. Mas, em grande parte, havia cotidianamente inculcando na mente as pessoas que era necessário fazer isso pra proteger os outros. Você, ficando em casa, está protegendo os outros. E isso, essa conscientização pública coletiva, acelerou o processo de saída da quarentena. Por exemplo, agora a gente vai começar a sair. A previsão é que até final de junho já voltemos à nova normalidade como eles chamam. Ou seja, um mundo diferente, novo, de afastamento social, mas que vai reduzindo drasticamente os contágios. Até um ponto que a gente possa dizer passou. Embora haja uma preocupação de um retorno no inverno da doença. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Se vocês viram ontem o Fantástico, essa reportagem inicial do Ernesto Palha, falando sobre esse assunto. Por que o brasileiro ou alguns brasileiros não estão levando a sério a pandemia? Na minha leitura, isso é bastante social. Como eu disse, eu não posso dizer que o Brasil seja o único caso porque eu acho que você tem outros exemplos, como os Estados Unidos, por exemplo, no qual você percebe também esse tipo de comportamento. Mas, para mim, isso é altamente cultural e social. Isso tem a ver com o cenário, com o tipo de sociedade brasileira, com o modo como o brasileiro se relaciona com os outros, com outros grupos, com quem é diferente dele. E, basicamente, para mim, é uma deficiência na construção dessa consciência da empatia, de que você deve se preocupar com o outro, que a vida do outro é tão importante quanto a sua. Mas ainda estou alinhando mais sobre isso aqui. Se eu chegar a uma outra conclusão depois, eu compartilho com vocês aqui. Vou deixar um artigo sobre a empatia que eu encontrei, um artigo em inglês, mas vale conferir porque é bem interessante eles mostrando como a definição de empatia é fluída, tem diferentes interpretações. De o que vocês pensam sobre esse assunto aqui? Deixe o seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude o no Apoias, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.